Deixa eu encostar, eu vou chamar A galeguinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Junto com o Japão vou rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Linda bonitinha revolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez